Passer Composer Salut tout le monde, ça va? Aqui é a prof Thaís E no vídeo de hoje a gente vai aprender o Passer Composer do francês Ou seja, o pretérito perfeito para quem lembra das aulas de português Se você não lembra, sabe quando você fala Eu trabalhei, eu comi É disso que se trata esse vídeo Só que em francês A estrutura em francês a gente chama de passado composto Porque tem duas partes Então a gente vai ter um primeiro verbo Um verbo auxiliar Normalmente ele é o verbo avoir Em algumas exceções a gente usa o être Mas a gente deixa isso para o fim do vídeo Vamos no avoir primeiro Primeiro não, primeiro E o verbo da ação principal que você deseja manifestar Você coloca bonitinho no participe passé Mas é isso? O que é o participe passé? Particip passé é aquela forma do verbo quase nominal Que você vai para os verbos regulares Tirar o R E aí você vai colocar normalmente um acento agudo em cima do E Tipo, manger infinitivo tem o R No participe passé você vai tirar o R E vai escrever manger sem R mas com acento agudo Tem o mesmo som? Tem o mesmo som Mas a grafia é diferente Infinitivo tem o R Participe o passado vai ter o acento agudo Para os verbos regulares Isso é aqueles do primeiro grupo terminados em ER Tem verbos que infelizmente são irregulares E aí a gente tem listas e listas para vocês aprenderem Não se desesperem Tipo, boar Que é beber Vira Viu Mas depois a gente faz um vídeo só de participe passado Se você quer isso Você tem que comentar aqui para eu saber E aí eu faço uma aula só disso Então vamos conjugar o avoir no presente Sobre o avoir, o que é importante? Lembrar muito bem de fazer o som certo É j'é no eu tenho e não je Je é o pronome sujeito eu Para falar eu tenho o som é aberto Je Atenção também na terceira pessoa do plural Quando a gente diz Ils ont Elles ont Para não confundir com o verbo être Porque o être Quando a gente conjuga na terceira pessoa de plural do presente É il Son Elles ont O verbo ser tem esse som de S O verbo avoir Aparece esse som de Z De Z Porque está juntando o S do eles e do elas Com a vogal do ONT Que a gente lê ON E aí fica Ils ont Então dito isso Você já sabe quais são as pessoas Você já sabe conjugar o avoir no presente De acordo com a pessoa E aí o verbo da ação principal Se repete no participio passado Né? Falamos do manger Então fica J'ai mangé Tu a mangé Il a mangé Ela a mangé On a mangé Nous avons mangé Vous avez mangé Ils ont mangé Elles ont mangé E assim por diante Sempre trocando então apenas o participe O passado do verbo da ação principal que você quer manifestar Mas lembra que eu disse Sim, eu disse Que havia verbos que a gente não conjugava com avoir A grande maioria é com avoir Né? Os verbos regulares a gente vai conjugar com ele Mas os verbos da casinha do être A gente vai conjugar obviamente com être No total são 14 verbos E eu vou ler a lista Pra gente não deixar de falar nenhum E peraí que a lista ela vai ser Hã? Aqui Vamos à lista Aller, que é ir Arriver, chegar Entrer, que significa entrar Roster, que é permanecer Monter, que significa subir Sortir, que é o mesmo que sair Partir, que é o mesmo que partir Passer, que é o mesmo que passar Retourner, que é voltar Descendre, que é descer Tomber, que é cair São todos esses verbos que eu mencionei Que a gente chama verbos da casinha do être E também outros dois que não tem muito a ver com a casinha, né? Eles não tem muito a ver com isso Que são nascer e morrer Então, netre e morrir Então, pra falar Eu nasci Je suis né Eu morri Je suis morte Por que eu tô falando morte e não je suis mort? Porque os verbos que são conjugados com être Eles têm uma pequena diferença Um pouquinho, um pouquinho chata Enquanto os verbos conjugados com avoir A gente não tinha que se preocupar com a questão de acordo de gênero e de número Na sua forma do participio passado Os verbos conjugados com o être A gente faz acordo Então, se o sujeito é feminino A gente vai acrescentar um e Se o sujeito é plural Tem que colocar o s Então, isso é obrigatório Se eu tô falando je suis né Do ponto de vista sonoro, não muda Mas, como mulher Se eu tô falando isso Vocês vão ver a grafia né Com dois es E se eu falo je suis morte Tá com e final E vocês estão ouvindo Porque juntou com t Se eu fosse um cara Eu ia falar je suis morte E aí não ia ter e final Enfim, esse é o apanhadão do passé composé Lembrando, é claro Essa é uma aula pro YouTube A gente tem o conteúdo completo No nosso programa de francês da Escola Voilá Então, se você tem interesse em virar aluno Já sabe onde nos encontrar Manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram Que a gente te retorna bem rapidinho E é isso Gros bisous E à la prochaine Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau